Há momentos na nossa vida que precisamos tomar decisões, mas a questão é, como saber que fiz a decisão certa, que fiz a escolha certa? A vida ela simplesmente não vem com um manual de instrução, então escolha a opção que você sabe que Jesus também a escolheria. Feche os olhos e vá em frente. Deus te abençoe.